Como eu adoro esses fogos embelezando o céu Cheio de dor Preciso do Direct e o HDMI Preciso do HDMI do... Então como que funciona? Aqui eu entro em qual dos dois? Input Input, tá? E aqui já tá saindo o Output, né? É... É invertido aqui, deixa eu ver se você... É invertido Input 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 Eu tô esperando isso desde meus 14 anos, gente É, você tá esperando desde quando? Dos meus 14 Eu tô emocionada É a primeira vez que você tá vindo no chão? Sim, tô muito feliz E quantos anos você tem indo? Vai falar 15... Seis anos que a gente tá com esse sonho aí pra fazer E aí, finalmente estou aqui. Da hora demais. Então o depoimento também. Manda a brasa. Porque a minha namorada quer conhecer a Supercombo. Pô, gente, desde... Exatamente. Então não tem presente melhor do que esse. A oportunidade melhor não tem. Vocês são foda, vocês são foda. E vocês já estão aqui? Sim. Pioneira. É a primeira chegada. Pioneira. A gente se maravilhou. Estou com eles passando. Só vendo aqui já estava tremendo. Morsonzão lá dentro. Esperei por isso por tanto tempo. Eu vou colar naquele palco e nunca mais colar. Obrigada. Nossa. Valeu, até daqui a pouco. Boa tarde! Deveia aguardar. Me trata. Me trata. Desfoca as sombras. Me deixa ver. Como é sentir. Todo esse amor. Que nos envolve. Onde? Tchê, 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 tchê. Meteu uma coli? Não, meteu uma coli assim, ó. É. Pindeja com tríceps aí no jeito, né, Pernambu? Tríceps e bíceps. Já veio, bro. Já veio. Não fiz no fim de semana, fiz hoje. Fiz hoje aqui em um minuto com o Bisteca. Um minuto com o Bisteca. Tchê, 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 tchê. Eu e você, eu e você. Eu e você, eu e você, eu e você. Já tá toda montadinha. Quando acabar, vocês põem com calma. Eu tenho vaca. Eu tenho vaca. Toalha, tem toalha. Tem. Vamos. Vamos. Tchê, tchê. Você me espera no escuro. Eu aproveito pra tomar o sol da manhã. Sei que o clima tá dense, eu tô rindo. Não consigo evitar, enxergar o que é bom. Yeah! As luzes refletem no seu rosto, tirando a minha concentração. E sempre assim. Me distraio, me distraio. Me distraio facilmente. Olha lá o avião. Enquanto você me espera no escuro. Eu aproveito pra tomar o sol da manhã. Sei que o clima tá dense, eu tô rindo. Não consigo evitar, enxergar o que é bom. Yeah! 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 Yeah!